Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Wilson Giro, sou organizador de empresas e equipes. Faço consultoria em gestão empresarial, tendo como base a ISO 9001. E muitos dos meus clientes, desde 1990, que eu atuo nessa área, sempre me pedem alguns controles, alguns documentos e eu venho produzindo, nesses 33 anos, diversos documentos, diversas planilhas, planilhas muito boas, que atendem às necessidades de todos esses clientes, principalmente na área de indústria. Embora eu faça comércio e prestação de serviços, também a minha especialidade é indústrias de qualquer ramo de atividade. E na área de comunicação visual, eu sou o único no Brasil que tem essa metodologia de trabalho. E em razão de várias solicitações de todos esses clientes, de uma boa parte deles, é que eu acabo criando algumas planilhas que atendem às necessidades destas empresas e eu acredito que pode atender à necessidade da sua empresa também. Embora sejam planilhas simples, elas são muito práticas e acabam demonstrando o resultado que todo mundo deseja, que é o controle e o gerenciamento de várias atividades, de vários tópicos dentro da área comercial, principalmente na área financeira. E todas essas planilhas acabam se tornando um ponto de apoio com índices e métricas, que facilitam a gestão da empresa a partir do momento que existe esse controle. Então eu sugiro que você veja essa planilha que eu vou te apresentar. Então eu vou apresentar para vocês agora a planilha de controle de atendimento ativo, que é aquela que o teu consultor utiliza quando vai visitar um cliente, que ele marca, ele faz o agendamento, vai fazer uma vistoria, vai apresentar o catálogo da empresa, vai apresentar algum determinado produto. E nós precisamos ter na empresa esse controle de atendimento ativo, que é aquele gerado pelos seus consultores, ok? Lá você vai ter o controle de visitas, o tempo de cada visita, quantos briefings ou quantos pedidos foram vendidos naquele dia, né? Inclusive com relação a metas que você estipula aí na sua empresa, para o seu consultor comercial ou consultor de vendas fazer durante o dia, durante o mês. E você vai ter um aspecto geral, isso dê um controle geral de todas as visitas realizadas, quantas se converteram em vendas, quantas se converteram em orçamentos, para que você possa, dessa maneira, criar indicadores e métricas para avaliar a evolução da sua empresa em decorrência do trabalho desse teu consultor externo, ok? Então vamos lá, eu vou te apresentar a planilha para você implantar aí na sua empresa, ok? Bom pessoal, eu considero que todas as planilhas de uma empresa que exercem algum tipo de controle são fundamentais, não só para administração gerencial, mas também para registro, né? que devem existir dentro da empresa. Um desses registros que eu considero um dos mais importantes é o registro das comunicações realizadas com o cliente. A rotatividade dentro da maioria das empresas que tem esse relatório de visita ou visitas externas, né? Realizada por consultores da empresa, uma boa parte devem ser alimentadas pelas comunicações exercidas com o cliente durante um determinado tempo. E nós temos um problema sério em função da rotatividade. Às vezes, numa empresa, o consultor externo que faz a visita ao cliente acaba saindo da empresa e leva com ele na cabeça dele, né? Porque não houve registro de todas as informações realizadas com aqueles clientes. Então, quando o novo consultor entra, ele vai neste mesmo cliente, mas sem nenhuma informação, sem nenhuma base, o que é que foi conversado com ele durante um, dois ou três anos, né? Pelo outro consultor ou outros consultores. E isso acaba influenciando muito na continuidade do atendimento com aquele cliente. Então, esse controle, essa planilha, ela vem ao encontro das necessidades de qualquer empresa que tem consultores externos de registrar essas comunicações com todos os clientes de um mesmo consultor, ok? A utilidade dela é basicamente essa, tá? O registro de comunicações com os clientes. Desde 1990, que eu tenho trabalhado nessa área, né? Com vários clientes e indústrias, principalmente, aí de todo o Brasil, o normal é que um consultor tenha, em sua carteira, até 300 clientes. Então, essa planilha aqui atende essas empresas que tem aí 300 clientes. E cada uma delas já tem todos os dados, né? Aqui necessários para que o consultor preencha tudo aqui direitinho. E aqui, nesse relatório de comunicação com o cliente, ele tem mil linhas para escrever e registrar todas as comunicações realizadas, ok? Então, aqui nós temos a aba de clientes, aqui o número de ordem, que são os 300 clientes. Aqui o código do cliente que é criado aí pela empresa, né? A razão social, o nome da pessoa. E a data de aniversário para que você possa enviar uma mensagem de comemoração do aniversário, um pequeno diferencial, mas que algumas empresas utilizam este e-mail para enviar uma mensagem na data de aniversário aí do empresário, ok? Com relação aqui ao código do cliente, eu sugiro que, por exemplo, vocês coloquem aqui consultor 1, barra, e o número do cliente, 234, por exemplo. Aqui o consultor 2, barra, 060, que é referente ao cliente 60, e aqui é o cliente 234, e assim por diante. Está ok? Para que facilite, na hora de fazer o briefing, na hora de fazer o orçamento, vocês direcionem aqui qual é o código do consultor que fez aquele determinado documento. Tá? Aqui eu criei o modelo, para que vocês tenham uma ideia de como deve ser preenchido, né? Aqui com os dados do cadastro do cliente, que é uma cópia, né? Daquilo que é mantido nos registros da empresa. E aqui uma pauta de todas as reuniões realizadas e informações que são obtidas aí com o cliente através do seu consultor. Tá? Então aqui você tem um modelo daquilo que deve ser escrito aqui, registrado, né? Todos os e-mails, todas as conversas, resumidamente, né? Lógico. Mas para que o cliente tenha tudo aqui registrado e os próximos consultores ou os diretores tenham conhecimento do que o consultor está conversando com determinado tipo de cliente. Tá bom? Aqui do lado direito você vai ter diversas informações que você deve preencher, tá? E fazer os devidos registros. Ok? Aqui eu coloquei mil linhas para que você tenha aí condições de registrar tudo, mas você pode aumentar também depois a seu critério sem problema algum. Tá bom? Aqui você tem os 300 clientes, né? E se você quiser mais, se você quiser alguma alteração na planilha, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu contato aí para você poder fazer isso caso você queira alguma alteração. Tá ok? Então a planilha é essa. É muito intuitiva. Você vai receber aqui nesse caso sua planilha matriz, né? Sugiro que quando você receber você já salve um outro nome deixando essa matriz aqui guardada com você até num outro pendrive ou num outro computador se for o caso. Tá ok? Eu desejo a você boas vendas, que Deus te abençoe em tudo e eu fico à disposição. Ok? Até mais. Tchau.